É pessoal, tem alguns dias que a Disney tá invocada e quando ela quer, ela solta os leões e começa a anunciar um monte de coisa. Isso daí é muito Disney e hoje foi o dia que ela decidiu fazer isso com o dia do Disney Plus. E a conta oficial do Disney Plus no Twitter começou a divulgar um monte de coisa. Coisas de Star Wars, coisas do Netgear, coisas da própria Disney, desenhos, coisas da Pixar. Uma infinidade de conteúdo foi anunciado sem parar. Mas o que realmente chamou atenção foram os anúncios da Marvel. Porque a Marvel realmente deu a cara a bater e anunciou um monte de coisa e ainda divulgou teasers de três novas séries. Então assim ó, no vídeo de hoje eu vou reagir aos teasers dessas três séries porque eu ainda não vi. E eu também vou comentar os anúncios que teve tanto das animações quanto das séries. Gente, é uma porrada de informação, é muita coisa. Então sem perder mais tempo, roda a vinheta e vamos começar. Beleza, vamos começar pelas novidades envolvendo as animações. A primeira novidade é que eles anunciaram um novo desenho dos X-Men. Que vai se chamar X-Men 1997. E é uma continuação direta ao desenho clássico dos X-Men que passava nos anos 90. Cara, assim ó, eu tenho que confessar que essa foi a minha notícia favorita de todas essas informações aí que teve no Disney Plus Day. Porque eu sou velho, eu gosto de nostalgia, eu gosto desse desenho dos X-Men. Foi o meu primeiro contato com os X-Men e eu acho que é uma boa animação dos X-Men sim. Simplesmente não tem como esquecer aquela saga da Fênix, que era muito legal, muito memorável, várias continuações. É um grande desenho dos X-Men. E esse desenho vai continuar de onde o outro parou, com alguns anos no futuro. E gente, essa ideia de continuar esse desenho foi muito, muito boa. A certa veia da nostalgia, mas ao mesmo tempo permite você evoluir um desenho que ainda dá pra evoluir. Os X-Men dos anos 90 pra cá teve muito, muito mais histórias que eles podem explorar. Cara, só de pensar que eles podem querer adaptar essas coisas novas dos X-Men dos quadrinhos em desenho. Pô, se eles conseguirem fazer isso e tiverem essa coragem... Olha, se preparem porque pode ser um desenho muito, mas muito bom. Mas muito bom mesmo. Mas infelizmente esse desenho não vai ser lançado antes de 2023. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pra poder ver essa animação. E até pelo fato desse desenho não ter tido nenhuma imagem divulgada, eu acho que eles devem estar bem no início da produção ainda. Mas só de saber que esse desenho existe, eu fiquei muito feliz mesmo. A gente também teve o anúncio de um novo desenho do Homem-Aranha, chamado de Spider-Man Freshman Year, que seria um ano de calouro. E esse foi um outro anúncio que eu gostei demais. Primeiro porque o Homem-Aranha é aquele herói tão grande que ele precisa sempre ter uma animação. Você nunca pode parar de querer fazer novos desenhos do Homem-Aranha. E segundo porque eles falaram que essa animação, ela é dentro do MCU. O Homem-Aranha que a gente tá vendo ali é o Tom Holland. Então eu acho que basicamente a gente vai ter uma origem contada do Homem-Aranha e do Tom Holland aí. E vocês sabem o que isso significa? Too bad! Poxa, tomara que esse desenho seja muito bom, porque eu acho que ele pode ser o complemento necessário pra trazer aquele peso dramático que o Homem-Aranha do Tom Holland precisa no live action. Então a ideia é muito boa. Mas a melhor coisa disso tudo é o traço animado que eles anunciaram junto. Porque no logo da imagem a gente vê o Peter Parker. E esse Peter Parker parece totalmente inspirado nas artes originais do Steve Dicton. E gente, isso daí foi muito, mas muito foda. Eu tô louco pra ver esse negócio animado, porque esse desenho do Homem-Aranha realmente tem potencial pra ser muito, muito bom. Também foi anunciado que a série animada do Arif vai ter uma segunda temporada. E assim, isso não é nenhuma grande novidade, porque quem viu a primeira temporada percebeu que vários episódios ficaram com o cliffhanger pra uma segunda temporada. Eu já falei na crítica da série do Arif que eu gostei do Arif. Claro que ele nunca alcançou seu verdadeiro potencial. Mas é inegável que a ideia dessa série é muito boa. E se eles quiserem, eles podem fazer 30 temporadas, porque tem história pra fazer isso. E agora que eles já fizeram uma primeira temporada mais segura, talvez na segunda temporada eles queiram fazer algumas coisas mais diferentes. E explorar mais o universo da Marvel e ainda pirar um pouco mais. Eu realmente fico pensando nessa possibilidade e eu acho que pode dar muito certo de novo. Vou com esperança. Também foi confirmado um desenho do Eu Sou o Groot. E esse desenho ainda não tem uma data oficial. Mas me parece ser aquele desenho um pouco mais infantil. Não acho assim que vai ser tão importante esse desenho. Mas é um desenho do Baby Groot. E assim, Baby Groot é Baby Groot. Vai ser sucesso com certeza. Em termos de marketing, de sucesso e dinheiro que eles podem ganhar, essa ideia aí desse desenho é muito boa. Mas é aquele negócio. Não tô bem no público-alvo dele, então eu não me interesso tanto assim por ele. Mas de fato, me parece ser um desenho promissor. E por fim, na última categoria dos desenhos, a gente tem uma animação do Marvel Zumbies. E olha, eu confesso pra vocês que eu me choquei com esse anúncio. E eu realmente tô confuso com ele. Será que vai ser uma série em 3D como foi aquele episódio do Marvel Zumbies do What If? Ou vai ser um negócio completamente diferente? Olha, eu confesso que gostaria que fosse um negócio completamente diferente. Porque aquele episódio do Marvel Zumbies do What If? Ele funcionou dentro do What If, sabe? Porque era um episódio mais de comédia, não era pra ser levado tão a sério. Eu, sinceramente, não sei o quanto que funcionaria uma série animada mais comédia do Marvel Zumbies com mais de 5 ou 6 episódios. Na minha opinião, seria bem mais negócio fazer uma série completamente do zero do Marvel Zumbies baseada nas HQs, mesmo que seja mais vida louca e não muito Disney. Mas eu acho que seria mais negócio. E até seria interessante pro próprio Disney Plus pra dar uma oxigenada em conteúdos diferentes. Porque quando você para pra pensar e ver o catálogo do Disney Plus não tem muita coisa de super-herói pra adulto, digamos assim. A HBO Max, por exemplo. Ela tem o Young Justice, que é uma animação para adultos. Mas ela também tem animações pra crianças de super-heróis. Enquanto que no Disney Plus, praticamente todas as animações estão quase que pra mesma faixa etária. Seria muito, muito legal esse Marvel Zumbies ser diferente só pra dar uma variada. Mas eu confesso que isso é um pouco de um sonho distante, porque eu conheço a Disney. Ela não queria fazer o Marvel Zumbies de verdade. Ela sempre tem que ter um twist meio Disney no meio. E o problema é que talvez isso não combine tanto com o Marvel Zumbies. Mas assim, isso é um palpite. Talvez seja diferente dessa vez. A gente realmente tem que esperar pra ver como que vai ser essa série. E beleza, esses foram os anúncios envolvendo as animações. Agora vamos falar dos anúncios live action. Porque assim ó, foi uma porrada de anúncios também. Moon Knight, She-Hook, Miss Marvel, Iron Heart, Agatha, House of Harkness, Secret Invasion e live action da Echo. É um total de sete séries live action. É, bastante coisa. E a primeira série que a gente vai falar aqui é do Moon Knight, que teve um teaser. E eu ainda não vi esse teaser. Tô aqui com o meu fone de ouvido pra reagir junto com vocês. Vamos lá. É o ator do Star Wars, né? É, é sim. Olha. Já gostei da atorção dele. Rapaz, um negócio meio Batman assim, tá legal, hein? Uou, uou. Pô, foi rápido, mas foi legal. Esse frame que ele pula em cima da lua, Cavaleiro das Trevas total, mas é muito foda. É, muito foda. Rapaz, foi muito foda. Claro, é um teaser de 30 segundos, é difícil avaliar. Porque no final das contas pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Mas eu gostei do que eu vi aqui. E eu confesso que eu fico com um pouco de inveja, porque eu sempre sonhei em ter um seriado do Batman com um orçamento full da HBO fazendo um seriado topzera do Batman. E eu sei que isso provavelmente nunca vai acontecer. E o Cavaleiro da Lua, embora não seja Batman, é talvez o mais próximo do Batman que a gente tenha dentro da Marvel. E ele vai ter o seriado e parece estar muito bom. Então, assim, ó, eu fico com um pouco de inveja assim. Muito embora o Batman seja maravilhoso. Mas, assim, ó, esse seriado do Cavaleiro da Lua parece ser muito bom. De todos os seriados que a gente vai ter no ano que vem, eu acho que esse é o que eu tô mais hypado. Com certeza. A única coisa que pode trazer um pouco de dúvida é que é um seriado da Disney. Do Cavaleiro da Lua, então eu não sei. Tenho um pouco de medo do que a Disney pode fazer. Sabe, o selo Disney e tal, que dá sempre uma plastificada pra algumas coisas. Pra alguns personagens pode funcionar muito bem. Talvez pro Cavaleiro da Lua não funcione tão bem. Mas, até o momento, no teaser do que a gente viu, parece estar muito bom. Gostei muito do que eu vi. E, beleza, vamos pro próximo seriado que também teve um teaser que foi o She-Luke. Ah, esse também parece ser muito, muito bom. Ó. Sou uma advogada. Ô, já tá metendo. Caraca, o Hulk apareceu mesmo. Rapaz. Mas foi tão bom que eu achei que era fake. Esse foi outro teaser muito bom. Que com 18 segundos, eles conseguiram a minha atenção. A She-Hulk é uma personagem muito interessante dentro da Marvel. Porque ela tem uma possibilidade de história bem complexa. Eu realmente tô louco pra ver essa abordagem que eles vão dar pra ela. Assim, o visual dela foi 2 segundos. Dela de costa, mal dá pra ver direito. Mas, assim, parece legal. Me parece que o visual vai ser, de fato, bem feio às HQs. Esse daqui é um outro seriado da Marvel que eu também tô bem otimista. A verdade é que a Disney se planejou muito bem com essa sequência de seriados. Porque cada seriado que eles fizeram até o momento, eles abordam uma parte do universo da Marvel. Ah, o Loki fala sobre multiverso. O Falcão e o Soldado Invernal fala sobre uma outra coisa. E a Disney parece que tá fazendo um rodízio de temas dentro do universo da Marvel. E daí vai passar pro Cavaleiro da Lua, vai chegar até nesse negócio da She-Hulk. Que também tem o Hulk, um personagem que sempre precisa ter um pouco mais de atenção dentro do universo da Marvel. Então, assim, ó, eu acho esse planejamento deles de construção de séries muito bom. Mas muito bom mesmo. E esse seriado da She-Hulk também tá no meio desse bolo de seriados que devem ser bem legais. E beleza, vamos pro próximo que é o da Miss Marvel. Pô, mas o da Miss Marvel é 17 segundos também? Pô, eu pensei que esse daí ia ter um trailerzinho, sabe? Mas tudo bem, vamos ver. Olha aí, Capitã Marvel. Que legal, ela com a roupa. Que legal. As pessoas olhando. Ah, acabou. Isso não deveria ter sido 17 segundos. Eu sei que esse seriado tá em volta de uma polêmica por causa dos poderes dela. De que ela não teria o poder de esticar os braços e de se transformar. E sim teria o poder de fazer construtos à Lanterna Verde. Tô ligado nessa polêmica. E assim, eu tô muito curioso pra ver como que eles vão conseguir construir isso daí. Porque assim, ó, mal querendo comparar com a HQ original. Mas na HQ original tem o motivo dos poderes dela serem tipo elásticos, assim. Isso faz parte da jornada pessoal dela. Seria importante pra esse seriado ela ter os poderes conforme estão nas HQs. Porque isso faz parte do roteiro. E como eles estão mudando, eu não sei, eu fico um pouco preocupado com o que eles vão fazer. Dos três seriados, esse daqui é o que pode dar um certo ruído com os fãs. Mas assim, ó, eu não tô tão preocupado assim porque eu acho essa atriz perfeita pro papel. Eu acho que ela vai conseguir segurar todas as pontas. Sabe, eu acho que ela vai ser aquela atriz tão perfeita pro papel que as pessoas vão querer assistir o seriado só por causa dela. E o teaser realmente passou essa imagem. Porque assim, todo mundo sabe que ela é fã da Capitã Marvel. E ali nos dois, três takes que a gente viu ela vestida de Capitã Marvel já tava perfeito, cara. Então assim, ó, eu entendo que de todos os seriados esse daqui é o que o pessoal tá mais desconfiado justamente por causa dessa polêmica dos poderes. Mas eu não tô tão desconfiado assim porque eu acho que a escolha da atriz foi perfeita. E eu acho que ela vai conseguir superar qualquer polêmica envolvendo poderes. E não é como se esse negócio dos poderes não pudesse ser arranjado de um outro jeito na história pra compensar isso. Então assim, ó, há alternativas. Entendo a polêmica dos poderes. Eu pessoalmente queria que ela tivesse os poderes de esticar os braços porque é um poder bem legal e é diferente dentro do que a gente costuma ver dentro das coisas da Marvel. Mas é o que é, né? Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer jeito, eu acho que esse seriado vai dar bom sim. Agora, lançar um teaser pra esse seriado que está prestes a ser lançado eu acho que foi um erro. Deveria ter sido um trailer. E bem, é agora que as novidades não ficam tão empolgantes assim. Porque daí a Disney anunciou outros seriados que a gente já sabia que existiam como é o seriado da Ironheart, da Agatha House of Harkness e o Secret Invasion. Esses três seriados a gente já sabia que eles estavam sendo produzidos e nesse post da Disney eles só colocaram o logo e não falaram mais nada de mais. Então assim, fica bem difícil de comentar esses negócios aí só com o logo. Dos três aí, eu confesso que estou mais hypado pro Secret Invasion que eu acho que realmente pode ser o melhor de todos. E eles também anunciaram um novo seriado da personagem Echo que pra quem não sabe é a filha do Rei do Crime e cara, isso daí foi bem legal, bem inusitado. É muito legal ver que eles estão expandindo as raízes do MCU pra jogar esses personagens aí, Rei do Crime. Pô, se não vão aproveitar aquele Rei do Crime maravilhoso da série do Demolidor beleza, eu vou ficar chateado mas pelo menos faça alguma coisa com o Rei do Crime, tá ligado? Porque ele é o Rei do Crime, ele é um personagem muito importante. Então me parece que eles vão querer fazer isso, mas com a filha dele então ele pode ser introduzido em paralelo à história. Até porque é a filha do Rei do Crime, ele vai ter que aparecer em algum momento. E daí fica a dúvida se vai ser o Rei do Crime e o Demolidor ou não. Como a gente sabe que o Charlie Cox vai aparecer no Homem-Aranha quero dizer, provavelmente existe uma grande possibilidade do Rei do Crime ser o mesmo ator da série do Demolidor porque isso continua esse negócio que a Disney tá fazendo de ficar fazendo um rodízio em temas e de várias coisas dentro da Marvel nos seus seriados. Não é um seriado que você, ó, meu Deus, seriado da Echo vou explodir minha cabeça, vai ser muito foda não tem como saber ainda. Mas num primeiro momento, eu acho que de fato é uma boa ideia. E assim, gente, essas são todas as novidades envolvendo a Marvel eu gostei muito desse bloco da Marvel aí no Disney Plus Day realmente foram novidades boas algumas muito, muito boas e de explodir cabeça agora eu senti um pouco de falta de fazer tudo isso numa grande live, sabe? A apresentação do ano passado foi muito melhor com aquela apresentação do dia do investidor que tinha o Kevin Feige falando sei lá, eu prefiro no formato de live do jeito que aconteceu deles só jogarem as coisas ali no Twitter sei lá, ficou meio ao acaso, sabe? Eu realmente acho que esses grandes anúncios não mereciam assim só um post no Twitter, sabe? Sei lá, ficou parecendo que eles não estavam valorizando tanto assim o conteúdo deles porque assim, ó, eu acho que merecia ser valorizado e merecia ser uma live mas de repente o plano deles é fazer uma live no futuro mais pra frente pode ser mas eu acho que comparado ao que foi no ano passado ficou devendo nessa parte da transmissão aí porque eu acho que funciona melhor live live todo mundo gosta, ainda mais quando é uma live isso sinta de uma hora bem resumida bem contada com grandes novidades e no caso desse ano, eles tinham conteúdo eles podiam realmente ter feito essa live mas beleza, não teve o que realmente importa é o conteúdo, não é tanto a live, né? e pros conteúdos que foram anunciados em relação à Marvel eu realmente achei que foi muito bom já as outras coisas envolvendo Disney, Netgear e Pixar aí eu achei que foi um pouco decepcionante mas no que se refere a nós, à Marvel eu acho que eles mandaram muito, muito bem mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês por favor, comentem aqui embaixo no mais, é isso daí, muito obrigado e até a próxima tchau, tchau! e esse foi o nosso vídeo com as nossas reações de tudo o que aconteceu no Disney Plus Day e aí, gostaram? Não gostaram? deixem suas opiniões nos comentários e se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Disney e Mickey Mouse obrigado, gente e até a próxima tchau, tchau!